E hoje vamos conhecer o Pranbanan. O Pranbanan é um complexo hindu formado por três templos principais. Um dedicado a Shiva, que é o maior, outro dedicado a Brahma e outro dedicado a Vishnu. Ele foi construído no século IX e por volta do século X já estava abandonado porque a comunidade hindu, a dinastia hindu da época, se mudou para outra região, mais ao oriente. Esses templos foram bem destruídos por um terremoto que teve, mas o trabalho de restauração foi feito, foi muito bem feito e que conseguiram recuperar bem cada detalhe do templo. A parede de todos os templos são assim, cheia de estruturas, de detalhes em relevo. Bem legal. Esse é o templo dedicado ao deus Brahma. Esse maior, tem 47 metros, é dedicado a Shiva. E lá no fundo está o do Vishnu. E na frente, pelo que nos contaram, são templos dedicados aos animais desses deuses. Agora vamos subir no templo do Brahma. Aqui dentro é bem escuro, mas dá para ver a estátua dele, bem conservada. Aqui dentro é bem escuro, mas dá para ver a minha casa. sim É poucos E esse aqui é o templo que está na frente do Dushiva, que é dedicado ao único que a gente achou que ainda tem a escultura do animal. Acho que é um boi. E tem as duas estátulas. Os outros templos de animais estão... acho que já destruíram as estátulas. Outra história legal desse templo é que se acredita que parte da sua construção foi patrocinada por uma dinastia budista, o que mostrava como as duas religiões na época se davam bem. E choveu. E aqui do lado de fora a gente consegue ver várias ruínas que caíram com o tempo, com o terremoto. E dá para ter noção de como o complexo era bem maior na época que foi construída do que é hoje. Beleza pessoal, já esperamos o pôr do sol. Agora é hora de ir embora. Espero que tenham gostado de mais esse lugar. Até a próxima. Falou. Salma tudo... Salma tudo... Salma tudo... Alright. Padma... Pala... ًa... Obrigado.